Oi pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. E o vídeo de hoje é rapidinho, é só para eu tirar uma dúvida de alguns amigos que têm me perguntado bastante sobre esse assunto, tá? Então eu vim aqui retirar essa dúvida para vocês, tá bom pessoal? É sobre essa água que fica parada aqui no fundo do reservatório, da garrafa PET ou do seu vaso, quando você cultiva na semi-hidroponia, desta forma ou desta forma, tá? Então o pessoal está com muita dúvida, porque agora no calor a água do reservatório ela esquenta, né? Então o pessoal está muito preocupado, achando que é um problema, que pode dar problema. E não pessoal, a água do reservatório ela esquentar com o calor se não é um problema. Até porque a gente aprendeu na escola que a água ela evapora em contato com o calor. Então quando a água é aquecida, ela começa o processo de evaporação. Então é essa evaporação que faz com que a umidade do ambiente que está nesse reservatório, proporcione uma umidade para a tua orquídea que está aqui plantada, tá? Então quando a tua água aqui ela estiver morninha, isso não é um problema, porque a tua orquídea ela não tem contato com essa água aqui. Ela tem contato com a evaporação que acontece quando a água aqui ela superaquece, né? Então aí esse vapor que sai dessa água aquecida é o que vai proporcionar umidade para as tuas orquídeas, tá? Ela não vai ter contato com essa água quente aqui não. Se a raizinha ela ir por contra própria lá dentro do reservatório e a água estiver morna, não tem problema nenhum, porque a tua orquídea ela é inteligente. Se ela achar que a água não está legal para ela, ela vai sair dali de dentro, tá? Então não precise se preocupar. Ela vai em busca da umidade porque ela escolhe ir em busca da umidade, tá bom? E aí tem várias pessoas me perguntando sobre isso. Jéssica, a água do meu reservatório está morna. Isso não é um problema? Não, isso não é um problema, porque a gente aprendeu que a evaporação da água ela acontece com o calor, né? A água quando ela é aquecida ela tem contato com o calor ou com o sol, né? Ou com o fogo, né? Ela evapora. Então é essa evaporação que acontece aqui dentro, que vai dar umidade ambiente para as nossas orquídeas, porque a evaporação, quando ela acontece, ela acontece para cima, a água evapora para cima, não é? Não tem como ela evaporar para baixo. Então aqui, ó, ela não tem saída. O que vai acontecer? Ela vai evaporar para cima, vai entrar nos furinhos da tampinha que está aqui, vai passar pelas pedras e sair por aqui. Proporcionando para a sua orquídea uma umidade do ambiente, tá bom? Então, pessoal, não precisem se preocupar se acontecer da água do seu reservatório aquecer, tá? Porque a evaporação acontece exatamente porque a água está aquecida, tá bom? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, as gotículas de água no pet aqui. O pet está bem sujo de lodo, não vai dar para ver, tá? Mas não precisem se preocupar de forma alguma. Essa evaporação que acontece aqui e sai pelo buraquinho da tampa, pelos buraquinhos que a gente fez aqui na tampinha, ela vai subindo, né? E aí ela vai sair por aqui, né? Porque ela não tem por onde sair. Por esses furinhos aqui, não tem como ela sair. Por quê? Se ela descer para baixo, ela vai entrar em contato com a água e não é isso que ela quer que aconteça, a evaporação. Ela quer sair, ela quer sair para fora da garrafa, entrar ao ar livre. Por quê? A umidade do ambiente é essas gotículas de água que fica no ambiente, né? Ou seja, é a evaporação da água. É quando a água evapora que acontece a umidade do ambiente, tá? Então não precisa de vocês ficar preocupados. Tem muita gente que fala, mas Jéssica, como que passa a umidade pelo bico da garrafa? Passa, gente. Aqui a umidade, ela fica toda presa, né? A evaporação. Porque como eu falei, ela não tem como sair por aqui, porque ela vai estar em contato com a água, né? E a água, ela evapora para cima. Então ela vai ter que sair por aqui, ó, pelos buraquinhos que você fez na garrafa. E ela sai, porque se vocês observarem aqui dentro da pedra, ela consegue segurar uma alta umidade, exatamente por conta da evaporação da água. Não dá para ver porque a luz não fica legal, porque a pedra é escura. Mas vocês vão observar aí no cultivo de vocês que isso acontece, tá? Então não precisem se preocupar se a água do seu reservatório aquecer, porque a evaporação vai acontecer exatamente porque a água foi aquecida, tá, pessoal? Não precisem se preocupar. O pessoal está todo doido. Jéssica, a água do meu reservatório está quente, está morna, né? Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. E como eu falei, se a raizinha da orquídea entrar em contato com a água, também não tem problema. Porque ela tem a opção de sair por outros lugares, né? Por cima do vaso. Mas aí ela escolhe ir até o reservatório exatamente em busca dessa umidade, tá? Então não precisem se preocupar. Eu recebo várias perguntas, porque agora no calor a água do reservatório aquece. E não tem problema, né? Porque a umidade do ambiente é causada exatamente porque a água evapora, porque ela entra em contato com o calor. É como se você colocasse no fogão uma jarra de água para ferver. Se você deixar ela muito tempo ali e a água não acaba secando, ela evaporou porque ela teve em contato com o calor por muito tempo, né? E você vai observar aí também que o nível da água aqui, conforme ela vai evaporando, ela vai diminuindo, ela vai abaixando aqui, ó. E aí você vai observar que é porque a água está evaporando. Vocês observem aí na semi-hidroponia de vocês, que aqui no vídeo não dá pra ver, mas na de vocês aí vocês vão conseguir ver. A evaporação da água acontece e esse reservatório aqui em volta fica todo suado, ó. Aqui tá mais fresquinho agora, a água tá evaporando pouco, mas vocês observem. Principalmente a hora que tá bem calor. Vocês vão conseguir ver. Olha lá, ó. No vídeo não dá pra ver legal, mas vocês vão conseguir observar aí que a água está evaporando e é o que tá causando essas gotículas de água em volta da garrafa PET, né? E como eu falei, como ela não tem por onde sair, ela vai sair pelo fundo do vaso aqui ou pelo bico do PET que você furou. Ela vai sair, vai sair até chegar aqui em cima, né? E aí proporcionando uma umidade do ambiente pra essas raízes que estão aqui dentro, tá? Então não se preocupem, pessoal. A água do reservatório esquentar não é ruim, é até bom, porque a evaporação da água acontece exatamente com o aquecimento da mesma, tá, pessoal? Não é um problema isso. Pessoal tá tudo doido. Nesse calor a gente fica preocupado, tá? Mas lembrando que a torquídea desse reservatório, ela só usa a umidade do ambiente, não serve como rega, não serve como nada, somente como umidade ambiente. E essa umidade é exatamente causada por conta da evaporação da água, tá? Então não precisem se preocupar e ficar louco das ideias aí, porque a água tá quente. Como eu falei, se a raiz encostar na água por conta própria, não tem problema. Ela, a hora que ela achar que não tá bom pra ela, ela vai sair dali sem problema algum, tá? A gente não pode pegar a raiz e colocar dentro da água, mas se ela foi sozinha pro reservatório, não tem problema algum, tá bom? Bom, pessoal, é, o vídeo de hoje era esse, era só pra tirar mesmo essa dúvida, né, do aquecimento aqui da água do reservatório, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu joinha aí no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificações, pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que forem postados no canal, tá bom? Compartilhem os vídeos com seus amigos, nos grupos de Facebook, de WhatsApp, tá bom? Pra ajudar também no crescimento do canal, tá, pessoal? Beijo no coração de vocês, até um próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!